A última auditoria feita pelo Ministério da Agricultura ocorreu em novembro de 2017 e apontou 32 inconformidades entre questões técnicas e administrativas. O pedido de auditoria do Ministério da Agricultura no Sistema de Defesa Sanitária Animal foi formalizado pelo secretário da Agricultura, Covate Filho, em julho. O Rio Grande do Sul está no Grupo 5 do Ministério da Agricultura juntamente com Santa Catarina, que já é zona livre de febre aftosa, Paraná, que deve ter o status definido em setembro, além de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. A previsão inicial para este grupo era ter vacinação até 2021 e reconhecimento de zona livre da doença em 2023. Estudo realizado no ano passado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural sobre a Circulação Viral da Febre Aftosa constatou a inexistência do vírus no Rio Grande do Sul. O trabalho da fiscalização do rebanho para obter o status de zona livre de febre aftosa sem vacinação é contínuo. Só em 2018 foram fiscalizadas 18.122 propriedades rurais, totalizando mais de um milhão de animais, além de 9.967 agropecuárias que vendem a vacina contra a febre aftosa. Os últimos focos de febre aftosa no Rio Grande do Sul foram registrados em 2001. No Brasil, em 2005. A auditoria do Ministério da Agricultura está prevista para acontecer na primeira quinzena de setembro. A auditoria do Ministério da Agricultura está prevista para acontecer na primeira quinzena de setembro.